Oi, gente! E aí, Tucano Hulk? Sabrina Sato, hoje estamos em um momento histórico. Porque estamos em uma das maiores... A maior comunidade da América Latina. Rocinha! Você já viu no noticiário, a gente está vivendo esse momento histórico. É a pacificação da Rocinha. 3 mil homens participaram do processo de ocupação. Eles usaram 18 veículos blindados das Forças Armadas. Os policiais pedem o auxílio dos moradores para capturar os criminosos. Já invadimos a Rocinha, já estamos dentro da Rocinha. Sabrina Sato, mostrando a sua Rocinha linda. Tudo bem? O que você vai fazer com esse peixe aí? O que você faz aqui com o peixe? Vem aqui, tio! Olha o tamanho dos seios do tio! Vai convidar a gente para entrar? Eu acho que não. Aqui é o meu quarto-sala. Cozinha, quarto-sala. É um cômodo. Tem ducha? Não, um cano para puxar aí não dá. Como é que você toma banho? Eu tomo aí de balde. Não tem descarga aí? Não tem, não. O saneamento básico tem esse nome porque deveria ser um dos direitos fundamentais do cidadão. Mas não é o que vemos por todo o país. Estamos no ponto mais alto da Rocinha. E olha só o naip dessa casa. O pessoal ali, ó. Me espera, tá bom? Vamos embora com você. Eu quero dar, ó. Seu Francisco! Você já vem aqui? Não, não. Opa! Olha esse monte com a... Aqui vem tanta gente, eu achei ela parecida com a menina que já vem aqui. Homem, ó, ó. O senhor tem essa casa há quantos anos? 14 anos. E é verdade que você tem a vista mais linda da Rocinha? Do Rio de Janeiro. É, os turistas falam. Olha essa vista privilegiada. Você não vende? Não, não vendo, não. Já veio empresário aqui comprar. Ontem mesmo eu ia... Que menino? Gabriel Caçador veio. Gabriel Caçador. Como você conseguiu conquistar essa casa? Acaba fácil. Eu fiz essa casa e não paguei ninguém. O senhor tá devendo pras pessoas? Não. Não. Vai sozinho. E não precisou. Eu fiz só. Sozinho. Só material e fazendo. Já colocou o gato aqui pra ligar, assistir a gente na TV? A prefeitura vai botar o cabo aí pra todo mundo. Cabo, você tá queimado? Hã? Tudo bom? Obrigado por ter vindo. É isso aí, né? Olha a quantidade de fio Sabrina Sato que tem na Rocinha. Você só conhece o Voterra, né? É só. É o que eu mais gosto. Olha só. O helicóptero ali da polícia. Do lado esquerdo, a tranquilidade aqui. E é aqui na Rocinha. Parte gastronômica agora da Rocinha. Os caras vieram almoçar e não chamaram a gente. A gente tá muito chateado. Cada um comendo um prato diferente. Carne seca com purê de empim. Ah, eu quero purê de empim. O que você vai fazer? Colocar na boca dela. Você quer que eu coloque na sua, né? Não, na dela. Na minha, não. Olha onde você sentou, Sabina. Olha pra cima. Tá rolando um churrascão agora. Olha só a linguiça. Opa! É que esfirrou. A emoção de Sabrina Sato quando ela viu a linguiça do senhor. Muito bem. Ficou feliz, né? Quem quer o salsichão? Quem quer o salsichão da Sabrina Sato? Quero comer um churrasco, mas tô duro. O que você quer comer? Isso aqui. O franguinho. Pode mandar o franguinho que a gente vai pagar. Fecha o nariz aí. Já tá alzido. Prefere a galinha ou o salsichão? Só a galinha. E mulher bonita? Também. Olha a minha mulher bonita aqui. Porroseira. Você sabe dançar? Vai lá, Sabina. Atenção, não coloca nenhuma música. Deixa a Sabina dançando borró sem música, por favor. Não. Isso daí é bailão. É tipo uma gacha, gacha. Ana Maria Braga já esteve presente no cantinho das baianas. Você é Ana Maria Braga? Eu não. Eu vou te convidar pra gente comer aqui. Quero se a gente pode ver. Fica aberto direto? Nós temos a barraca que abre cinco horas. É que horas que a barraca fica armada? Até meia-noite. E a sua? Normalmente, dois minutos. A gente já descobriu que isso é o talento gastronômico. Agora tem um grafiteiro aqui. VARC. VARC Estúdio. Entra aqui no meu estúdio. Você ali, Tocano. Olha, só queria agradecer a bela homenagem. Eu tô só do lado do ex-presidente Lula, do Tupac e do Nando Reis. Porque ele assinou a camisa. Ah, tá. Todas as camisas eu fui assinada por os artigos. E o Lula já veio aqui. Que bacana o Lula aqui, ó. Com o VARC. Olha a cabeleira que o VARC tinha. Você é muito talentoso. Como você descobriu o seu talento? Quando eu pequeno, minha mãe tinha condições de comprar os brinquedos que eu queria. Então eu desenhava todos eles. Recortava e começava a brincar. É seu. Olha só a Sabina Assata. Olha só o carinho. Olha que belíssimo presente de Sabina Assata. O que é o seu sonho daqui pra frente? O que você sonha como artista, como pessoa, carioca e como morador da Rocinha? Eu passei por diversos artistas. Fiquei de frente com o Diarroli, Bete Cavalho, Alcione, Nando Reis, Presidente Lula. E ninguém nunca perguntou qual era o meu sonho. A gente nunca pode deixar de sonhar, não é verdade? Não, essa é a verdade. E meu grande sonho é poder ser um artista renomado. Também dou aula pras crianças aqui da comunidade. Nessa brincadeira, fica aquele lado e ela vem, não, amor, calma. Grande garoto, cara pegador, hein, meu? Ai, gente, amor, é lindo. Fala a verdade, você ficou apaixonado pela pintada, querida? Eu acho que foi o contrário. Aqui você encontra a gente do Dor. Olha só. Sabrina, você realmente, que mulher maravilhosa. Adorei seu look. E é você? Alan Jorge, nem melhor nem pior, apenas diferente. Ai, eu adoro. Tá, tô aguardando vocês lá na rádio. Ai, eu quero fazer um ensaio aqui na Rocinha. Olha só, ensaio sensual de Sabrina Sato aqui na Rocinha. Ah, tá. Nós estamos com uma celebridade aqui internacional. Olha, nesse momento. Sabrina Sato e... DJ Bujão. É gostosinha a Bujãozinha. Queríamos saber qual foi a última vez que tiraram o lacre do Bujão. O Bujão já não tem lacre há muito tempo. Libera o funk, DJ Bujãozinha, porque temos agora a Sabrina Sato. Solte a batida aí, compadre. Vai! Com vocês, a Thay Sabina Sato. Alan Jorge e seus suspensores. Vai, Sabrina! Ai, Sábio. Vai, Sabrina! Vai, Sabrina! Vai, Sabrina! Todo mundo na Rocinha. Vai, Sabrina! Vai, Sabrina! Ai, Sábio. Vai, Sabrina! Vamos em busca de mais talentos, Sabrina Sato, que não... Vocês têm algum talento pra indicar pra gente? Gorila e preto. MC Gorila e MC Preto. Olha só, tá formado agora. E o peso disso? Prata isso? Todo prata. Lembra um pouco o Milton Nascimento, há uns 40, 50 anos atrás. Eu falo assim do Djavan, Sabrina Sato. É. O processo 02. Alguns sucessos do Gorila, por exemplo... Bonitinho, tô virando viadinho, conhece? Oi, bonitinho, tô virando viadinho. Hoje, bonitinho, tô virando viadinho. Hoje, bonitinho, tô virando viadinho. Hoje, bonitinho, tô virando viadinho. Você gostou, né? Eu gostei. Em homenagem, ó, quem é essa querida música? Bolinha. Hoje, bonitinho, tô virando viadinho. Hoje, bonitinho, tô virando viadinho. Hoje, bonitinho, tô virando viadinho. Agora é verdade que o governo vai investir 100 milhões de reais aqui. Eles querem botar um teleférico. Teleférico? Teleférico. Dali, onde tá aqueles amigos ali, até lá. MC Poeta. Pra mim é um prazer imenso estar aqui, junto com vocês, aqui no Programa da Record. Você gosta de participar do Programa da Record? Gosto, gostei. É a Rocinha, meu irmão. Aqui o bagulho aqui é sério. A Pará tá ficando louca. Tô no Programa da TV. Tá? Record. Exato. O Programa da Record. Eu já vi um fortinho ali, ó. Bela regatinha. Ah, é o professor da academia. O Marcão, você costuma dar trabalho, né? Esse abril daqui é kid bengala, não queria falar na brincadeira. O que é esse cara? Olha essa mulher. Impressionante. O segredo do seu popô e da sua coxa são as ladeiras? São as ladeiras e o Marcão. Aê, Marcão! Quantas vezes por semana você usa o Marcão? Três, quatro. Grande Marcão, você não pode mostrar isso. Tá marcando tudo, Marcão. Depois você passa o número, tá? É o do Marcão? Não, beleza. Sai com o Marcão. Tá frio na minha filha. E MC Maracuça. E essa aqui quem é? X Tudo. E essa aqui quem é essa? Pedofilia. Um crime que assusta e mostra como o ser humano é capaz de ser cronês. Casos como esses denunciam uma triste realidade que assola a sociedade brasileira. Pedofilia é crime. Denuncia. E a bunda toda murcha. Pem caído, cheia de variz. E a bunda toda murcha. Passa óleo de cozinha. Nas canelas, toda russa. Pem caído, cheia de variz. E a bunda toda murcha. Pem caído, cheia de variz. E a bunda toda murcha. Vai, 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 vai. Mundo inteiro de olho na Rocinha, CNN, Rede TV, Rede Globo. Você já foi no samba aqui da Rocinha? Quando para de gravar, você desce até o chão no punk? O Departamento da Globo tem que manter a seriedade. Você conhece o Augusto? Bom trabalho pra vocês aí, vamos trabalhar. Você conhece o Augusto? Eu conheço o Augusto. Dá licença. Você conhece o Augusto? Só um minutinho, gente. Augusto Limeira. Gente, dá licença só pro todo mundo. Tá fora da Globo. Semana que vem vai passar no RH que eu tô mandando lá. Pato rouco. É, por isso eu chamo de Pato rouco. Sabrina já tá querendo também fazer uma luta aí. Qual luta? Karate. O Karate dinheiro. O Karate carrão. O IT cordão de ouro. O Karate mansão, o Karate, Karate, ter dinheiro pra beber o Karate. Ela até orienta e sabe lutar o Karate, né, Sabrina? Ela espera. Ai, desculpa, Dani. Bolinha, 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 bolinha. Ai. Olha só, Sabrina Santos aqui, tá concentrada. Falei igual o Datela agora. Grande comandante. Trabalhar quanto tempo no BOP? No BOP não, no Batalhão de Ações Chuncantes. Beleza. Tá sabendo legal. Você é o 0102 ou o 04? Qual que é o seu número? Só pra gente quer saber. Tem muito 01 aí embaixo. Quer saber o número da Sabrina? 9421, depois liga e te arca uma balada. Como é que tá a real situação agora na Rocinha? Um momento tranquilo. É possível ter uma retaliação? Negativo. Tudo aconteceu na mais perfeita paz aí. Néu um tiro dado de ambas as partes aí. Depois da ocupação da polícia, como é que tá a Rocinha? Por enquanto não sei dizer nada, não. Será o tempo passar, né? A paz vai reinar aqui na Rocinha? Com certeza. Acho que 99% tá feliz aí com a chegada do batalhão. Muito cedo pra gente falar o que vai acontecer e o que não vai acontecer. A gente tá meio que ainda assim esperando pra ver onde é que vai chegar tudo isso. A gente espera que seja pra melhor, que dê certo. Isso acontece gradativamente, não é uma coisa de uma hora pra outra. Qual que é a relação dos moradores com vocês? Eles apoiam a entrada de vocês aqui? Quem sai ou entra da Rocinha se depara com homens do batalhão de choque. Os policiais revistam motos, carros e até ônibus. Os moradores estão ajudando muito, ligando, dando informações de locais. Isso aqui é uma mudança na rotina deles. Eles estão nos acolhendo muito bem também. O que a Rocinha tem que em nenhum outro lugar tem? Tem tudo. Oportunidade. Coisas maravilhosas. A Rocinha aqui é uma cidade. Tem banco, restaurante, padaria, mercado. O hospital, como é que tá a saúde na Rocinha? Muito boa. Minha mãe recebe os remédios diabéticos e são altos. Falta investimento na futura. Eu compro de material pra ensinar as crianças a desenhar. Muitos criminosos aí nem escondem armas, escondem drogas. Tá tudo enterrado. A gente conseguiu lograr êxito e tirar da mão do tráfico aí esse armamento, poder de guerra. Uma grande apreensão e uma baixa no tráfico no Rio de Janeiro. Isso aí vocês ainda estão procurando ou não existe mais isso? Não existe, com certeza. Nós temos aí o Disque Denúncia, o Disque Bote, pra auxiliar os moradores aqui dentro. Qualquer morador que comunicar o Bote, enfim, vai ser preservada a identidade. É isso? Nenhuma. A paz tem preço? Tem não. 55 anos é muita coisa, né? E eu tô aqui. E você quer continuar morando aqui pro resto da sua vida? Eu quero ficar aqui, né? Eu não vejo motivo pra mim ir embora daqui, não. Tudo de bom. Foi um prazer conhecer a Rocinha ao seu lado, a comunidade. Foi um prazer conhecer a Marilena e a todos esses moradores ilustres que a gente tem aqui na Rocinha. É verdade. A Rocinha é a cara do Brasil e a cara do pânico. Com certeza. Viva Rocinha! Viva Rocinha! Viva Rocinha! E viva todas as comunidades do Brasil. E viva minha barraquinha de batata. E viva minha barraquinha de batata. Viva barraquinha. Viva na paz, gente. Muita paz. Sempre na paz e no amor. Até a próxima. Viva meu. Viva minha barraquinha de batata. Viva minha barraquinha de batata. Bem-vinda.